Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que os recebemos para a sexta edição da Conferência de Escola Austríaca no Brasil, promovida pelo Instituto Mises Brasil, em parceria com o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, vinculado ao Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esta conferência já se consolidou como o maior e mais importante evento da Escola Austríaca do país, sempre contando com seus maiores representantes internacionais e nacionais. Iniciaremos este evento com um momento de reflexão, para a qual convidamos o capelão universitário, reverendo o doutor José Carlos Piacente Jr. Eu que, na verdade, deveria aplaudi-los pela iniciativa, pela maneira como vocês têm feito da nossa sociedade um lugar onde há esperança ainda. O fato é que o tema, para mim, é muito importante. O tema é de altíssima relevância. Eu, como professor dessa instituição, quando falo de ética, falo de ética pública. E o assunto, muitas vezes, é levado na mesma direção que a Escola Austríaca tem procurado seguir. E, este ano, de maneira especial, darei um módulo, junto com um dos professores do Mackenzie, talvez vocês conheçam, o doutor Lucas Freire, farei um módulo com ele sobre teologia pública. Teologia Pública, um assunto riquíssimo. Se você quiser participar, o nosso centro de pós-graduação, Andrew Jumper, está de portas abertas. E, para tanto, eu tenho estudado, novamente, tenho relido, alguns pensadores. E Rousseau tem sido o último, ou aquele que eu estou lendo recentemente. E Rousseau é um genebrino. Isso faz muito sentido para nós, que temos Calvino, que trabalhou em Genebra, como alguém de extrema importância para esta universidade. Rousseau cita Calvino nos seus textos, e é bem provável que ele tenha lido muito mais do que se dá crédito para ele. O fato é que Rousseau, ao desenvolver a sua teoria de Estado, o seu contrato social, chega em determinado momento, inclusive no texto do contrato social, e diz o seguinte, o Estado é inalterável, o Estado é puro, o Estado, de fato, é constante. Talvez, para alguém com olhos treinados para uma outra percepção, não note o que nós teólogos imediatamente percebemos. O que ele está falando são atributos de Deus. Deus é inalterável, imutável, Deus é alguém totalmente puro. É fato que Rousseau está lançando as sementes do que nós chamamos do Estado divinizado. Ele é o grande provedor. Ele mantém a saúde, ele mantém a educação, ele é aquele que toma o lugar de Deus. Não é por acaso que Hegel ficou tão encantado com isso, que atribuiu ao Estado a figura do Espírito. O fato é que isso tudo não é novo na história. Divinizar o Estado não é novo na história. Homens que viveram no primeiro século da era cristã, conhecidos como discípulos de Cristo, certa vez se depararam com o Estado romano que era divinizado. César é Deus. E como tal, representa então a figura máxima da divindade naquilo que ele propõe, até nos seus impostos. E esses homens não podiam sair daquela situação. Era impossível para eles vencer o Estado divinizado até que um outro homem aparece. O Deus homem. Encarnado na figura humana, Jesus é capaz de dar àqueles homens mergulhados num mundo onde não havia solução, para se libertar desse Estado massacrante, uma frase que até hoje ecoa pela história. Em certo momento, Jesus conversando com os seus discípulos. E o assunto era sobre os impostos do Estado, bastante opressores. Ele então conversa com Pedro, olha nos seus olhos e diz para Pedro, Pedro, que moeda é esta que você tem na mão? E ele disse, uma moeda do Estado? Qual a figura que tem aí? Ele diz, é César? Jesus então diz a sua frase marcante. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A partir deste momento, o Estado divinizado passa a entender que ele é limitado, que ele não é Deus. Essa figura está presente entre os cristãos. Essa imagem faz parte do cristianismo. Nós sabemos exatamente o que o Estado deve ser. E ele não é divino, ainda que as pessoas queiram divinizá-lo. Ainda que queiram contar com o seu amparo em todos os aspectos, não é assim que as coisas devem ser. Verdadeiros homens livres estão livres também de toda e qualquer divindade opressora. Por isso, meus amigos, vocês que chegam até o Mackenzie, saibam que nós, confeccionais, nós cristãos confeccionais, que ainda ouvimos a voz do mesmo Cristo que diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vocês têm aqui, em nosso meio, um campo farto para trabalhar. Um campo aberto para trabalhar. E mais do que isso, vocês têm a teologia, o olhar do teólogo. Vocês têm a interdisciplinaridade do teólogo para enxergar além. Façam bom uso disso. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês verdadeiramente cooperem para uma sociedade mais livre. Homens livres. Mulheres livres. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Eu peço a licença de vocês para fazer uma oração. Vocês podem me acompanhar se assim desejarem. Fiquem à vontade, vivemos num país ainda livre. Espero que continue assim. Se você quiser me acompanhar nesta oração, faça isso. Senhor, nós te damos graças. Porque em meio a tanta opressão que já está presente em nosso mundo por tantos séculos, é na palavra do Senhor que nós encontramos liberdade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez livres. E como seres humanos livres, em Cristo nós encontramos a plenitude daquilo que o Senhor nos dá bondosamente. Abençoe a nossa nação. Abre os olhos dos nossos governantes. Abre os olhos daqueles que estão à frente do nosso país. E usa jovens, homens e mulheres talentosos, capazes para apresentar de maneira muito clara na academia, nesta academia já tão manchada, uma proposta sólida e verdadeira de como as coisas podem ser diferentes numa nação que preza verdadeiramente a liberdade. Ajude-os, ó Deus, em nome de Jesus, a fazer aquilo que pode de fato transformar esta nação. Nós rogamos as Tuas bênçãos e a Tua força quando as nossas forças faltarem. Em Cristo nós oramos. Amém. Obrigado a todos. Um excelente evento. Aos nossos convidados, sejam bem-vindos. E a todos que seja, de fato, que esses três dias sejam marcantes na vida de vocês. Peço licença agora para me retirar, mas deixo aqui um abraço forte e caloroso do nosso chanceler. Estou aqui para representá-lo. A chancelaria do Mackenzie está ao lado de vocês, naquilo que precisarem. E, por favor, contem conosco. Vão de nos visitar. Nono andar do prédio João Calvino. Vai lá tomar um café comigo. A gente pode conversar mais sobre Rousseau. Ou, quem sabe, Hegel. Ou, quem sabe, alguns outros pensadores. Deus abençoe a todos. Convidamos agora o coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, professor doutor Vladimir Fernandes Maciel, para realizar sua saudação. Boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas à nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Muito nos honra sediar aqui a Conferência da Escola Austríaca pela segunda vez já. E eu espero, Hélio, sempre. Até porque, nesta semana, especialmente, a segunda semana de maio, o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica comemora três anos de existência. Então, apesar de muitos novos, a gente conseguiu ocupar um papel importante no debate liberal. E esse espaço da gente, o espaço na academia, que o Hélio fala tanto, que o pessoal da retaguarda, o pessoal da zaga, a zaga não tinha zagueiro. E hoje a gente tem zagueiro. E é especial a gente estar aqui com a Conferência de Escola Austríaca, porque o Hélio foi parceiro do Centro desde o início. Então, o Instituto Mises, antes mesmo do Centro ser inaugurado, a gente já tinha um curso de extensão em investimento em escola austríaca. Então, a nossa história do Centro passa pela história do Mises. Então, é com muito orgulho que a gente recebe a conferência. E quer ressaltar uma coisa muito importante, que é o papel da gente, nesses próximos três dias, não só discutir a perspectiva do estado atual da escola austríaca no Brasil e no mundo, mas trazer elementos para pensar o Brasil, que esse é um ponto-chave que é muito caro ao nosso centro. O nosso centro nasceu com essa preocupação de discutir ideias, problemas da economia brasileira. Então, eu acho que, nesses próximos dias, a gente vai ter oportunidade de fazer reflexões nesse sentido. Aproveito também para deixar a saudação do nosso magnífico reitor, doutor Benedito Aguiar, que, infelizmente, foi deslocado para uma diligência aqui na universidade durante esse horário. Então, ele estaria aqui abrindo o evento, mas ele não pôde. Mas, em nome dele, eu dou as boas-vindas e, novamente, ressalto a importância deste evento aqui na universidade. Muito obrigado a todos. Bom três dias de conferência. Para realizar sua saudação, convidamos o diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Adilson Aderito da Silva. Boa tarde a todos. Prometo que, em breve, vocês chegarão à palestra e o início desse grande evento. Mas eu quero trazer a minha saudação ao nosso digníssimo Hélio Beltrão Filho, que, já como foi dito aqui, parceiro desde a gênese do centro. E nós temos, assim, a oportunidade de recebê-los mais uma vez aqui na nossa universidade. Muito obrigado, Hélio. Quero fazer a minha saudação ao doutor Adriano Parnaíba, editor-chefe do periódico acadêmico do Mises. Parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido e enriquecendo cada dia mais as nossas publicações na área do liberalismo. ao professor Vladimir, nosso incansável coordenador do Centro Mackenzie Liberdade Econômica, nas suas lides, nas suas dificuldades, toda a sua equipe, que aqui está, os professores, o Ala, o Gabriel, todos que estão envolvidos na divulgação dos nossos trabalhos. Parabéns pelo trabalho, professor Vladimir. Também eu agradeço a palavra do reverendo José Carlos Piacente Júnior, que é o capelão, o nosso digníssimo professor e mestre, o nosso Ubiratã Iório, muito prazer em revê-lo, e é sempre maravilhoso os nossos encontros, maravilhosos os nossos encontros. O Mackenzie, ele despertou para trazer essa discussão de liberdade econômica num ambiente conturbado e, quer queira, quer não, a inauguração do centro não poderia ter um dia melhor, não é, Hélio? O dia do impeachment da nossa ex-presidente, não é? Então, começou assim, marcando realmente o momento de discussões. E eu acho que essa é a grande oportunidade. Nós temos tido algumas notícias não tão boas, que já nos preocupavam bastante lá atrás, não é? Mas eu creio que nós contornaremos todas essas dificuldades e avançaremos cada dia mais para marcar muitos gols, não é? E nós temos marcado muitos gols. O Mises, todos os nossos institutos, agora o nosso centro também, mostrando a seriedade daquilo que nós pensamos, mas, principalmente, no âmbito da universidade. Uma formação não caolha, não de um olho só. Eu acho que uma universidade, para formar bem os seus alunos, os seus egressos, deve, sim, passar uma visão do todo. Despertar a mente para efetuar as melhores escolhas. Nós não podemos efetuar boas escolhas se não soubermos o que escolher. Então, eu louvo ao nosso Deus as oportunidades da nossa instituição, que tem nos legado essa oportunidade de levar as diversas vertentes para os nossos alunos e, principalmente, a liberdade econômica nessa formação tão preciosa e tão progressiva, tão instigadora. Então, eu quero desejar a todos vocês um excelente evento e que o Mackenzie, ele tem uma característica interessante. Quando você entra pelos portões, o M do Mackenzie começa a circular pelas veias, se confunde com o nosso sangue. Então, eu espero em Deus que vocês se sintam muito bem acolhidos no nosso meio e sejam muito felizes nesses dias que estarão aqui e façam um excelente proveito. E, principalmente, não só para o seu enriquecimento, mas para transformar a nossa nação com aquilo que aprendermos aqui nesses dias. Muito obrigado a todos. Para realizar essa saudação, convidamos o diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, o professor doutor Ubiratã Jorge Ório. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu venho mais uma vez participar do nosso evento bianual. A primeira vez foi em 2010, em Porto Alegre, era uma sala bem bem pequena, em um hotel. Depois, ainda em Porto Alegre, um hotel um pouco maior. Da última vez, nós fizemos, pela primeira vez, há dois anos atrás, em parceria com a Universidade Mackenzie, e, nesse ano, voltamos já para a sexta conferência. eu diria que é um marco de um Brasil novo, que parece ter acordado de um longo sonho. É difícil calcular o número exato de anos, mas, de 1.500 até hoje, nós temos o quê? Na verdade, o Brasil, se chegou a ser liberal em algum momento, foi por um espaço de tempo muito reduzido, talvez no Império, especialmente no Segundo Império, Dom Pedro II, mas, na República, eu acho que eu não erro quando afirmo que, pela primeira vez, nós vamos ter um governo como a concepção liberal, principalmente na economia, principalmente na economia. Nós temos, como liberais, austríacos, monetaristas, todas as correntes, nós temos mais do que o dever, nós temos que ter o patriotismo de apoiar as medidas que o Ministério da Economia vem tentando implementar. isso eu vou explorar mais na minha palestra de amanhã. Daqui a, sei lá, quatro, cinco anos, aí nós começamos a olhar mais para as divergências internas. O momento agora é de união, e é nesse espírito de união que eu venho aqui, saúdo a todos vocês, me deixa muito feliz essa parceria do Instituto Mises com o Centro de Liberdade Econômica, que um dia eu ainda vou trabalhar nele, que é difícil eu largar o Rio de Janeiro, que é uma cidade tão tranquila, as balas entram para um ouvido, saem pelo outro. Enfim, sem bom humor, como dizia o Nelson Rodrigues, a gente não chupa nenhum picolé. Então, eu espero que vocês todos desfrutem desses dias aqui de debate e que todo mundo possa sair um pouco maior. Sempre lembrando aos mais jovens que, resumindo a nossa agenda para o futuro, eu posso resumir em três palavras. primeira, estudar. Segunda, estudar. E a terceira, estudar. Chega de conversa fiada de Facebook, nós temos que nos aprofundar para termos argumentos, que os nossos argumentos são os melhores, eles podem não ser perfeitos, não são, como nenhum de nós é, mas são os melhores para aquilo que a todos aspiram, que é melhorar a vida das pessoas. Então, eu me sinto honrado de poder participar desse evento mais uma vez e me despeço por enquanto de vocês, pedindo para todos comprarem o meu livro e os demais que vão ser lançados, o professor Adriano e o Dênis. Muito obrigado a todos. Para realizar sua saudação, convidamos o fundador presidente do Instituto Mises Brasil, senhor Hélio Beltrão. Boa tarde a todos. muito bem-vindos a mais essa conferência do Instituto Mises Brasil. É com muita alegria que eu estou aqui novamente. Poucos de vocês sabem a história da origem do Instituto Mises Brasil e das nossas aspirações naquela época, não é, Bira? Que, por mais que nós sempre tenhamos tido um sonho grande, eu acho que a gente não poderia imaginar que já agora, em 2019, a gente estaria tendo tantos avanços em políticas públicas. Quando fundei o Instituto, a ideia era fazer uma torre de marfim para discutir ideias puras. O que funciona melhor? Quais são as ideias que, se aplicadas, dão um melhor resultado? E, paralelamente a isso, e como sempre o Bira falou, o que é ético também? Então, tem um ponto de ligação entre o que funciona bem e o que é ético. Então, a gente queria ser essa torre de marfim, mas sempre sabendo que não era só uma brincadeira dentro da torre de marfim conversa conosco mesmo. A gente quer mudar o Brasil, a gente quer que essas ideias impactem as políticas públicas e que a gente tenha um Brasil que seja melhor para nós e para os nossos filhos e descendentes e para todos que vivam aqui. Então, a gente começou lá publicando um artigo por dia, um pouco despretencioso, sempre com esse sonho grande, e a gente vê que hoje a gente está impactando política pública, a gente tem gente no governo com o qual a gente sempre se relacionou, o Paulo Guedes, por exemplo, é cofundador comigo do Instituto Milênio, que eu fundei mais ou menos na época do Mises, embora soubesse que o Mises era o mais importante, eu acho, para a gente mudar o Brasil. Dentro da equipe do Paulo tem uma opção de gente que passou para o Instituto Mises, etc., eu não vou falar muito do que a gente está fazendo, senão vão me chamar de Olavo, essas coisas, dizer que está mandando, estou fora dessa, eu não falo palavrão, então eu já disfarço bem, mas a gente está ajudando muito a mudar o Brasil com muita felicidade, eu acho que tem pessoas dentro do movimento liberal que vão dizer, ah, que horror, você está colaborando com o Estado malvadão, você está traindo os princípios do libertadismo, eu não acho nada disso, eu acho uma bobagem, eu acho que se você está sempre indo na direção daquilo que é o nosso ideal, ou seja, vamos chamar a liberdade, mais liberdade, você não está traindo absolutamente nada, essa é a diferença, as pessoas têm que entender que você não consegue fazer tudo de uma vez, ontem teve gente, por exemplo, aliás, todo dia eu me belisco para saber se eu estou mesmo vivo e acordado porque as coisas acontecem a uma velocidade louca, ontem, ontem você teve no Supremo Tribunal Federal uma iniciativa do Livres e do Rodrigo Marinho que foram lá defender o Uber, os aplicativos de transporte nas cidades, que as cidades estavam tentando proibir, ele foi lá tentar convencer ao Supremo de que isso era indevido, teve o resultado ontem do Supremo, as prefeituras não podem proibir o Uber, baita de uma vitória, a gente não dá nem presta muita atenção, isso aí há 15 anos atrás seria absolutamente impensável a gente imaginar uma coisa dessa, o presidente Bolsonaro ontem também editou um decreto-lei para flexibilizar o porte de armas de uma maneira incrível, mas teve gente ontem que falou assim, ah, que absurdo, ele só flexibilizou para 20 categorias de pessoas, tinha que ser imediatamente para todo mundo e tal, eu entendo, claro, esse é o nosso ideal, mas qualquer avanço tem que ser aplaudido, mas a gente jamais poderia imaginar esse tipo de coisa, quem poderia imaginar que eu estivesse sendo colunista da Folha de São Paulo, como é que isso pode passar pela cabeça de alguém, como assim, a Folha de São Paulo se chamou para ser colunista, tem alguma coisa acontecendo, hoje na própria Folha, muito interessante, vale ver a matéria e principalmente ver a matéria online da análise que eles fizeram do Twitter, das pessoas no Twitter e como elas se dividem, é uma metodologia que ela não vai atrás do que a pessoa pensa, mas ela agrupa as pessoas de acordo com os seus seguidores, e aparece lá uma bolha do lado direito, onde estão, sei lá, conservadores e liberais que certamente há 15 anos atrás não existiria, estavam todos tons de vermelho, e o interessante é que o Instituto Mises e alguns amigos, os think tanks amigos e tal, estão no meio dessa bolha, ou seja, para a esquerda você vê gente que é liberal moderado e para a direita você vê o pessoal mais conservador reacionário, mais do lado, assim, um pouco mais reacionário, então é interessante que a gente criou essa bolha e está numa bolha misturada com uma opção de outras ideias correlatas, mas a gente não deve entrar nessas tretas, a gente está vendo aí olavetes contra militares, tudo isso são ruídos, como o Aderito mencionou, tem problema, tem problema para caramba acontecendo, tem uma opção de problema, preocupações que a gente pode ter, mas a gente não pode deixar de ver os avanços, e vocês são parte disso, porque nós fazemos a liberdade, que é o nosso mantra no Instituto Mises Brasil, não é nada só eu, Bira, Vlad, Aderito, aliás, muito obrigado por nos convidar para ter aqui novamente, Mackenzie está fazendo um trabalho espetacular e um parceiro que muito nos orgulha de estar com vocês, é importantíssimo que a gente tenha a academia junto, quando a gente começou todo mundo chamava a gente de maluquinhos, agora vamos chamar vocês também, mas pelo menos a gente está sendo a novidade, nós estamos desafiando esse status quo que está aí, e vai chegar um momento que eles vão ter que nos aceitar, vão ter que nos engolir, como dizia o Zagallo, Então, pessoal, a gente, quando começou, não imaginou que fosse, inclusive, de uma certa forma, suplantar um modelo de think tank, o think tank tradicional sempre foi um troço com uma sede imponente, geralmente, perto dos centros de poder, nos Estados Unidos seria em Washington, pegando recursos de grandes organizações e tal, para fazer policy papers, papers de política pública, que eu sei que o centro muito bem vai concentrar, que é importante isso, para, então, com esses papers, onde você contrata professores, para saber o que estão fazendo de previdência no resto do mundo, pegar todos os casos e ver o que se fez no Chile, como é que pode fazer no Brasil, e aí sair por aí na imprensa e na academia discutindo esse paper. Esse é o modelo de think tank tradicional. nacional. Agora, se você perguntar para alguém que olha para o mundo de ideias e para o mundo de políticas públicas, você fala, o que é o think tank? O Instituto Mísio Brasil é um think tank, assim como o Centro de Liberdade Econômica Mackenzie é um think tank, porque são aqueles que estão discutindo essas ideias. O Instituto Mísio Brasil um pouco mais no conceito, o Centro de Liberdade Econômica contemple, espero que em parceria conosco, como sempre, a gente vai fazer mais política pública, propostas de política pública, mas, hoje, é normal, eu tenho certeza que aqui nessa sala todo mundo faz, quando você quer saber mais, sei lá, de inflação, previdência, você vai lá e bota Mises, previdência, Mises, inflação, quem já não fez isso? E aí, quando você dá esse Google, sai tudo que você precisa saber sobre aquele negócio, então, isso cada vez mais o Instituto está se tornando referência para essas ideias e cada vez mais a gente vai ter que se aproximar de propor políticas públicas para melhorar o Brasil e é o que a gente está fazendo, vocês têm visto também, para encerrar, já vou encerrar, a medida provisória 881 da Liberdade Econômica, que é uma iniciativa do Ministério da Economia, do Paulo Weber, que é colega de muitos anos nosso e do Jean Luca, que está lá redigindo, que foi meu braço direito e CEO do Instituto Mises Brasil, e essa MP é revolucionária, não vou entrar aqui no detalhe, mas vale a pena vocês lerem e se interarem, porque essa discussão tem que ser feita na sociedade para que isso, o Brasil tem aquela coisa da lei que não pega, que isso aí passe no Congresso e que essa lei pegue, essa lei da liberdade econômica, que vai facilitar para as pequenas empresas, para as startups, desburocratizar a vida das empresas em geral, instituir a análise de impacto regulatório, ou seja, toda vez que o governo quiser fazer uma nova norma, tem que ter a análise do custo social disso, etc., coisas que eles nunca fazem, mas vai revolucionar. Então, pessoal, é assim, para encerrar, hoje eu estava, inclusive, vendo que o TSE concordou que o antigo Partido da República se troque de nome a pedido deles para Partido Liberal. Agora todos querem ser liberais. Isso aí, tem gente que vai ficar chateada também, estão querendo pegar o nosso nome, que absurdo, eles não são liberais, nada, e daí? Eu quero que todo mundo queira ser liberal mesmo, porque se a gente conseguir isso, a gente vai ter avançado muito. Não há nada tão poderoso como uma ideia cuja hora chegou, como dizia Vitor Hugo. E eu acho que o que a gente está fazendo está mudando o Brasil e depende muito de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.